A grande parte dos nossos estudantes tem um link de internet, deixa eu até enxergar aqui direitinho, tem um link de internet que é precário. Aqui nós temos, só na FUP, 10% dos estudantes tem link de internet que eles consideram precário, é um número bastante significativo. No campus da RC tem 1,59% que considera precário, umas 24%, 24,61% diz que tem uma velocidade muito baixa de acesso à internet. Então, isso tem que ter um impacto na produção de material. Além disso, os alunos também dados do relatório social, condições de acesso à internet. 24% dos nossos estudantes, 24% dos nossos estudantes do Adarcin, 33% da FCE, 20% da FGA e 39% da FUP, dizem que o acesso é muito baixo, a internet é muito baixa. Então, não se trata só de ajudar lá o nosso servidor do Moodle, mas sim de viabilizar realmente o acesso dos estudantes.